Quando que você voltou? Acho que uma ou duas horas atrás. Achei que iria querer se despedir do Rafa sozinho. Você conseguiu por ele. Eu prometi a você que faria. Mesmo se não fosse como eu imaginei, mas... A supernova ainda está acontecendo. Lizzie, pode mandar você de volta. Você não está falando sério, sugerindo que eu volte ao mundo da prisão? Talvez. Talvez um pouco. Talvez até todas essas bobagens do necromancer passar. Você estaria com o Rafa. Estaria seguro. Você não estaria lá. Não vejo motivo. O motivo é que estou com medo. Mesmo que tenhamos salvado o Rafa, ainda parece que o perdemos. E você mais que todo mundo sabe o que isso faz comigo. Especialmente agora que eu amo. Você quer ser fraco? Alguém como você gastando o resto da sua vida preocupado com como me protege? Agora eu não sou nada especial. Não coloque isso em mim. Eu nunca precisei de você para ser especial. Eu sempre te amei por ser você. Eu te amo agora. Por que está começando uma briga sobre isso? Hoje você disse que estava tudo bem. Eu desistindo de tudo. Isso me fez encaixar nessa escola. Tudo o que me fez encaixar com você. Nós só trabalhamos quando eu estou inquebrável. Hoje, quando você me falou para voltar para ser apenas eu, você não disse que estava tudo bem. Que ficaríamos bem. E eu sei por que você não disse isso. Por que você não acredita. Admita. Eu prometi ao Rafa que iria viver minha vida o melhor que eu posso. E o que você quer não é estar vivendo, Hope. Não para mim.